Foi durante a noite da quinta-feira em um trabalho de patrulhamento pelo bairro Marquesa, em Realeza. Os policiais abordaram esse carro e encontraram várias caixas de vinhos, que somaram 380 garrafas. O motorista ainda estava com habilitação caçada. O homem informou que o valor aproximado da carga seria R$ 25 mil e que os vinhos foram comprados na Argentina. O veículo e as mercadorias foram encaminhadas à Receita Federal de Santo Antônio do Sudoeste e a documentação relativa à apreensão à Polícia Federal, que ficará responsável pela apuração dos fatos.